para que esse cursor encontrasse o alvo. E foi exatamente isso que aconteceu. A tetrapaça está aqui. Só que agora, o que vocês veem na tela movendo o cursor, é a mente da aurora. E a mente da aurora não precisa mover o corpo da aurora, porque o corpo não tem mais nenhum significado nesse instante. Basta imaginar que acontece. E acontece porque, para todos os propósitos, nesse experimento, a aurora adquiriu um novo braço, que é esse braço robótico, que 30 dias depois, a aurora pode não só usar para jogar o jogo mentalmente, mas ela não perdeu a função dos braços naturais dela. Ela pode usar os braços naturais dela para fazer tudo aquilo que um primata faz, ao mesmo tempo que ela controla um braço robótico, imaginando os movimentos necessários para tomar aquela gota de suco de laranja. Ou seja, esse foi o primeiro experimento que categoricamente demonstrou que o cérebro, ou os seus desejos elétricos do cérebro, podem se expandir muito além da última camada epitelial que cobre o nosso corpo. Aqui começou o término do culto ao corpo. Daqui para frente, vai levar um tempinho, porque os hábitos ganhos a alto custo demoram para ser perdidos. Mas daqui para frente, abre-se um novo caminho de comunicação e de ação do cérebro com o mundo que nos cerca. Por quê? Vamos levar isso ao limite. Suponhamos que agora você tem um macaco na costa leste americana que aprende a andar numa esteira e que os sinais elétricos desse macaco que codificam os movimentos da perna são transmitidos por uma linha de internet muito rápida para o Japão, onde reside o maior ou mais sofisticado robô humanoide jamais construído, CB1, robô de 6 milhões de dólares, cujo desejo de vida era andar sob o controle de um cérebro de primata. Só que nem era fácil pôr o cérebro dentro do robô e nem era factível economicamente levar o robô de 6 milhões de dólares para a costa leste americana. Nós fizemos a coisa mais fácil, baseada no método da Bela Vista, fica aqui perto, que quando não dá para fazer o possível, tenta-se o impossível com o custo mais barato disponível. E o custo mais barato disponível foi construir a linha de internet mais veloz disponível no momento, mandar os sinais elétricos para o Japão, fazer CB1 andar sob o controle da mente dessa macaca e transmitir sinais visuais das pernas do robô para projetar em frente do macaco de tal maneira que a Hidoya pudesse olhar na tela e ver pernas andando enquanto ela imaginava que ela estava andando. e o resultado foi esse. Em 2007, o CB1 andou no Japão sobre o controle da atividade elétrica do cérebro da Hidoya nos Estados Unidos. Talvez o mais interessante desse experimento não tenha nem sido que o robô andou. Claro que é muito importante. Mas o mais interessante foi que o pé do CB1 pisava no chão no Japão 20 milissegundos mais rápido do que o pé da Hidoya pisava nos Estados Unidos. ou seja, o sinal elétrico que era gerado no cérebro da Hidoya chegava mais rápido no pé do robô pela linha de internet do que ele passeava pelos nervos da Hidoya para chegar no pé dela. Ou seja, pela primeira vez na história, nós escalamos no tempo um comportamento motor. e agora um cérebro de uma primata de 15 quilos muito simpática, muito jeitosinha era capaz de controlar um robô de 150 quilos industrial capaz de fazer serviços e trabalhos que nenhum ser humano e nenhum primata são capazes de fazer. Mas vocês poderiam substituir esse robô por uma ferramenta nanométrica trabalhando dentro de uma célula no corpo humano controlada pelo cérebro de um neurocirurgião que vai no futuro remover um pedaço de DNA que sofreu uma mutação que pode levar 20 anos depois a um tumor cancerígeno. Porque, como eu disse, onde o nosso corpo de primata não penetra muito provavelmente os nossos pensamentos penetrarão. Mas será que esse é o verdadeiro limite? Na realidade ele não é. Porque não só o cérebro, como eu falei, é um organismo, é um sistema complexo não computável. Ele não pode ser reproduzido em uma máquina digital apesar dos arautos da singularidade nos avisarem que em alguns anos as máquinas não substituirão. Pode aceitar que isso é pura balela de Silicon Valley para vender computador? Poxa, o que eu posso fazer? Desculpe. Life is not fair. A razão pela qual esse ainda não é o limite está ilustrado nesse slide. porque o cérebro é o único sistema conhecido no nosso universo até o momento capaz de se auto-adaptar, se auto-morfalizar, modificar ou ser plástico até o último momento de vida. exatamente. Eu sabia que ia haver uma ressonância. A razão por isso é porque o cérebro ele tem uma propriedade chamada plasticidade que lhe permite desde o nosso período intrauterino até o final da nossa vida adaptar, alterar as suas propriedades em relação à estatística do mundo que nos cerca. E não só isso. Uma das grandes modificações da neurociência moderna é a sugestão que o nosso senso de ser, a nossa sensação filosófica desde os tempos irremotos de que nós habitamos um indivíduo e somos parte desse corpo limitado pela nossa pele, na realidade ela se estende, ela assimila todos os objetos com os quais nós interagimos ao longo da nossa vida e todos os seres com os quais nós interagimos ao longo da nossa vida. Então, os nossos carros, raquetes de tênis, computadores, iPads, iPods, óculos, roupas, anéis, bolsas, mais de computador, todas as ferramentas com as quais nós tentamos aumentar o nosso alcance no mundo são assimiladas pelo cérebro como se elas fossem extensões do nosso corpo. Ou seja, o tenista ele não joga tênis com uma raquete de tênis. Se ele fica proficiente no que ele faz, ele joga tênis com uma extensão do braço. Então, se eu tivesse a possibilidade de mapear o córtex motor do segundo maior jogador de futebol de toda a história, depois do Ademir Dagui, evidentemente, o que eu encontraria não seria um pé na região do pé do córtex. Eu encontraria uma fusão do pé com uma bola. Porque, para todos os efeitos e para quem viu ele jogar, como eu vi, como nós vimos, a bola era parte do Pelé. É a única explicação. É a única explicação. Pois bem, como é que a neurociência vai levar isso mais além? Mais além desse limite? Recentemente, nós demonstramos a possibilidade de fechar esse loop entre o cérebro uma máquina não só mandando sinais motores para mover um objeto, seja lá qual o objeto for e seja lá onde ele estiver, mas de retornar um sinal desse objeto para o cérebro diretamente, sem a intervenção de nenhum sensor natural do cérebro, sem a intervenção da retina, da pele, do ouvido, nada. Esse experimento, claro que não é a mesma coisa, mas é equivalente a você mandar um sinal para o universo falando tem alguém aí? E um dia no seu laboratório tem alguém aí? Tem alguém aí? E de repente chega estamos te ouvindo. E foi exatamente o que aconteceu. Nós criamos um novo código vindo de um objeto mecânico, nós remetemos uma mensagem para o cérebro e numa bela tarde o cérebro respondeu já entendi. E ele entendeu o que? Ele entendeu que ele agora podia usar suas tempestades cerebrais para controlar um novo corpo, um avatar de macaco que vive num mundo que não existe, um mundo que é um pedaço de software. E nesse mundo, esse avatar podia caminhar e podia usar as mãos no melhor estilo kantiano para tocar um objeto virtual e sentir uma textura que só existe num programa de computador. E foi exatamente o que os nossos macacos fizeram. Eles usaram esse braço virtual para explorar um de cada de três objetos. Os três objetos são visualmente idênticos quando a gente olha para eles como vocês vão ver não dá para ver que eles são diferentes porque para saber a diferença deles você tem que pôr o seu dedo virtual em cima da superfície e sentir a microtextura não visível aos olhos mas que seria visível apenas com a pele. E os nossos macacos fizeram exatamente isso. Eles comandaram com a mente o braço virtual para explorar cada um desses objetos e ao sentir o sinal virtual que nós mandávamos na forma elétrica de volta para o cérebro sem passar pela pele os nossos macacos achavam uma das texturas que conduzia a recompensa com o suco de laranja.